A audiência de conciliação realizada no Tribunal Superior do Trabalho entre a Infraero e o Sindicato dos Trabalhadores terminou com uma proposta de acordo. Veja os detalhes na reportagem de Cláudia Almeida. Representantes da Infraero e do Sindicato dos Trabalhadores participaram de uma audiência de conciliação no TST para discutir as reivindicações da categoria, entre elas reajuste salarial e plano de cargos e salários. Não é só uma questão de reposição salarial e aumento real. Há um PCCS, alguns setores da categoria estão precisando de um reajuste maior, porque está muito defasado em relação ao mercado. Sem contar que setores como a navegação aérea, por exemplo, não tiveram faz tempo uma política da empresa voltada para reajustar os salários, para o sujeito enxergar a carreira dentro da navegação aérea. O fluxo de caixa da empresa acabou sendo reduzido e por conta disso ela tem de pautar suas despesas, inclusive no custeio da folha de pagamento. Na mesa de conciliação, a Infraero ofereceu um reajuste de 6,49% para corrigir perdas relacionadas à inflação. Já a categoria defendia esse percentual mais 9,5% de aumento real. Nenhuma das partes abriu mão. Resultado. O vice-presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, apresentou uma proposta. Reajuste de 6,49% retroativo a maio, que começaria a ser pago este ano, e mais 3% de aumento real, que passaria a valer a partir de janeiro de 2014. Representantes da empresa e do sindicato não bateram o martelo. Mas ficou decidido que amanhã eles se reúnem novamente no TST para tentar um acordo.